Salve, rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves. Como você sabe, o canal que traz tudo sobre fã. E o MCVK, né, mano, após toda essa confusão, essa fatalidade e tal, ele acabou recebendo diversas ameaças, tá ligado? De pessoas falando que vai pegar ele, que vai fazer isso, vai fazer aquilo com ele. Então, ele acabou indo na delegacia, tá ligado? E fazendo um boletim de ocorrência por conta dessas ameaças também. Confere um pedacinho aí. Acaba de registrar um boletim de ocorrência MCVK. Tô com um boletim aqui nas minhas mãos, Brasil. Boletim de ocorrência de autoria desconhecida. Natureza, ameaça. Procura agora a polícia de São Paulo. Vitor Elias Fontenelle. Relata a polícia agora. Aqui se apresenta a vítima, Vitor Elias Fontenelle, acompanhado de seu advogado, Eduardo Fonseca, noticiando a ameaça sofrida conforme os fatos adiante alinhavados. Relata a vítima que, após os fatos ocorridos no estado do Rio, relacionados à morte de Kevin Nascimento Bueno, vem sofrendo diversas ameaças por meio das redes sociais. Vítima orientada quanto ao prazo de seis meses para ofertar representação criminal em face do autor dos fatos, a contar conhecimento de sua autoria. Orientado ainda a preservar toda e qualquer documentação relativa aos fatos para apresentar em delegacias responsáveis. Portanto, eu estou aqui com o material obtido pela nossa produção do Cidade Alerta, o boletim de ocorrência, lavrado agora na delegacia de São Paulo, pela senhora Fernanda Rivaben Justino, é advogada que acaba de registrar. Fernanda Rivaben Justino, delegada de polícia. Boletim, inclusive, que será assinado pelo VK. Fábio Oliveira Branco, é o escrivão de polícia responsável, vem pra mim, por favor, por este documento. Não faça nenhum tipo de ameaça. Primeiro que ele é testemunha. Outra, se ele fosse suspeito ou realmente acusado, ou quem é culpado de alguma coisa, quem tem que fazer os trâmites é a justiça. E jamais fazer justiça com as próprias mãos. E galera, aqui no canal a gente está tentando diversificar bastante, trazendo notícias de todos os estados aí, mano. E aqui em BH, Minas Gerais, o MC Saci, mano. Na verdade o Saci é do Rio de Janeiro. Só que ele veio aqui pra BH e explorou aqui, mano. Sarsita explodidaça aqui em BH. E agora ele vai lançar um álbum novo, tá ligado? Então confere um pedacinho do álbum do Saci aí também, cara. Vai! Festa de bandido, tá ligado? É só gostosa, convo queimando o copinho que veio lá do RJ. Festa de bandido. Você é louco? Saci é um cara que eu gosto pra caramba, já coloco em casa diversas vezes. E eu não trouxe um vídeo com ele ainda, eu não entendo, mano. Porque a gente não gravou ainda, mas Saci a gente vai gravar um vídeo sim, tá ligado? Então o álbum dele também, provavelmente quando esse vídeo sair, o álbum dele já deve estar na pista aí, demorou. Se tiver, o link vai estar aqui na descrição pra você já conferir as músicas dele aí. E a gente falou de São Paulo, falou de BH do Rio também, com o Saci é do Rio de São Paulo. Agora a gente vai falar de Goiânia, tá ligado? O pessoal da Goiânia Funk Produtora lançou uma música. O nome da música é Bendy In Jin Saife. Isso é louco, muito complicado, hein? Mas confere um pedaço aí. Mano, o pessoal de Goiânia tá fazendo um trabalho excelente, mano, excelente. E lá tem muitos e muitos MCs bons, tá ligado? Eu creio que quando estourar um MC de Goiânia, estourar pesadíssimo mesmo, vai vir vários, mano, vai vir vários. Porque o pessoal de Goiânia tem muita música boa, muito MC bom mesmo. E o INSP e o Salvador também falaram um pouquinho sobre ostentar, né, cara? Tipo, não quer jogar na casa de ninguém, mas a gente merece também, tá ligado? É tipo uma parada assim, confere aí. Não, tá ligado. Vários invejosos aí vêm nós gastar dinheiro e ficar falando aí parada de... Nós lutamos contra o sistema mesmo, né? Por isso que nós não vai gastar dinheiro, que nós não vai usar o capitalismo aí a nosso favor, porque, tá ligado, desde o menor nós sonhava com as paradas, nós não podia ter. Se os caras tem, Jão, se os caras tem, nós vai ter também. Entendeu, tio? Pra nós, não é certo essa parada de uns ter muito, outros ter pouco. Nós queria que todo mundo tivesse. Certo, parceiro? Só que se é pra alguém ter muito, então que seja nós que nasceu com pouco. Certo? Então nós forga mesmo, já é pouco. E nós não cresce os olhos de ninguém, não, Jão. Os caras tem, nós não cresce os olhos dos caras. Nós quer conquistar o nosso. Pau no cu dos caras. Entendeu, truta? Os caras tem que aceitar que nós é favelado e tá como? Entendeu, Jão? É, viado. Não adianta, já. Não tá atrasando ninguém, já. Ô, Jão, você nasceu que ano? Eu? Nasci dois mil. Dois mil? Eu nasci dois mil? É. Mesmo ano que eu. Olha a coincidência. Favela vem seu. Os moleques têm nem 20 anos direito. Esquece, fi. Ô, ô. Ô, sonata, gel e... Ô, cabelo liso. Esquece. Leite no dente? Fala, meu tio. Fala, meu moleque. Fala, vamos lá os dentes, né? Fala, velho. Preta e branca? Ih, nós não atrasou ninguém, hein? Esquece. E o melhor de tudo, família. Eu sei que vocês veem na rua. Quem não conhece o artista aí, a tia Zia pergunta. Não, não mexe com droga. Certo? Não roubo ninguém. Em nosso caso foi arquivado lá, tá? Só pra saber também que os caras estavam achando. E por aí a gente tá falando em dinheiro, de ostentar. Você que tá precisando, mano, ganhar um dinheiro, tá ligado? Vou apresentar pra vocês a maior plataforma digital de rendimento, tá ligado? Você pode ganhar de dois reais a mil reais por dia, tá ligado? Basta você adquirir um plano deles. O link vai estar aqui na descrição, mano. Então, se você falar que veio pelo Davidson Alves, mano, você já vai garantir sua vaga também, demorou? Então, corre. E as vagas são poucas, mano. Mas fala que veio por mim lá e corre lá, fechou? O link vai estar aqui na descrição. Às vezes eu esqueço, mas dessa vez eu não vou esquecer, mano. E por último, pra deixar pra vocês aí, mano, o Vitinho Ferrado imitando vários MCs. O moleque é bom, mano. O moleque Vitinho Ferrado também é daqui de BH. Então, confere aí também. É, esse louco aí, ó. Oi? Oi, tudo bem? Fala pro pessoal se inscrever no canal. Vai, vai. É só botar dá. Quem que canta assim? É o Levi, né? Vai. Ai, 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 amor. Só botar dá. Botar dá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Você só vai imitar ele? É. Imita outro. Tá bonitão, melhor tá lá na rocinha. Melhor caber aqui, já. Tá na linha. Sozinho. Vai, galera. Um denidão, um denidão, no veneno, com cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio. Tá bonitão, um da banidão, tá bonitão. Ai, da hora. Você imita alguém, Lanzinho? Não, não. Não dá nem uma arriscada? O menor, o menor, o menor é engraçado de me tratar, tá? É, é. O menor, o menor, e o menor, e um arcavala mesmo. Não é cabela mesmo. Ai, quem? O outro que ele imitou é meio Pikachu, meu. No caso de lá, sabotada. É sabotada. Ai, 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 amor. Tira o bicho da gaiola, o bicho da gaiolinha. Deixa ela viver na mata, de cabecota na pica. E ela saiu voando, e ela saiu voando. Quando menos perceber. Eu já tava com o do cano, já abri. Caral, eu cantei demais na minha casa, minha avó ficava louca, minha avó Ivanil, da babajudique. Nossa, bichãozinho ou louco, moda, hein, cara? Tem matemática que você tava no pedrinho, mano, das putaria matemática, era sei lá o quê. Essa matemática é matemática, eu vou ter que te explicar. Vai. Se é porcentagem menor, eu vou te ensinar. Então vai. Se é porcentagem menor, eu vou te ensinar. Quarenta por cento oral. Se sentar pra tu sentar. Quarenta por cento oral. Se sentar pra tu sentar. A novinha é toda a meca. A novinha é toda a meca. Vou sentar na piroga, começo a ver estranho. A novinha é toda a meca. A novinha é toda a meca. Vou sentar na piroga. Dão, 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 dão. Eu tava aqui no baile. Ai, ai, ai. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. É nosso, valeu.